Olá, nesse vídeo eu vim atualizar você que está aí do outro lado e me pediu que eu trouxesse os meus top 5 perfumes mais usados desse momento. Porque eu já disse pra vocês que às vezes eu tô numa semana usando muito perfume, aí na outra semana eu começo a usar outro. Então eu vou trazer a minha listinha, os meus 5 agora atualizados, ou seja, os 5 perfumes que o Taiguara tem usado mais. Então não esqueça de que? De gravar seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo e eu quero te ver onde? Lá no meu Instagram. Vão lá gente fazer parte da família que cresce todos os dias? Eu vou deixar ó, aqui embaixo no box de informações desse vídeo, tá bom? Então vamos lá pro vídeo ficar pequenininho? Bom, o meu primeiro perfume, que eu venho logo nesse início de vídeo, é um perfume que eu usei muito. Aí eu dei um tempo, voltei a usar, dei um tempo e agora eu estou usando novamente. Que é o maravilhoso Elissa Abe Le Parfum Le Cultury, a versão Toilette. Esse perfume, gente, é marcante, maravilhoso e eu amo. É um dos meus 5 perfumes mais usados. Maravilhoso. Tanto é que eu já estou usando ele moderadamente, porque ele tá caro e eu não quero que ele acabe agora. Então é esse, é um dos 5 perfumes que o Taiguara tem usado muito. E vamos agora ao próximo. Que é um perfume que eu já disse pra vocês que eu amo. E é da Dona Natura, que é o Essencial Supreme. Meu líder de, né? Todas as vezes, todas as vezes que eu estou usando, recebo elogios. Perfume maravilhoso. É um perfume que eu amo. Sempre tô dando como dica. E esse é um dos perfumes que eu mais tenho usado ultimamente. E vamos agora ao próximo. Que esse também eu tô usando muito, gente. Muito. Já vou até providenciar backup, porque não demora muito, ele tá acabando. Que é o Sensueli da marca Rochais. Perfume delicioso, floral digníssimo. Que tem boa fixação, boa projeção, recebo elogios. E ele é perfumaço da casa Rochais. E vamos agora ao próximo. Esse daqui também é da Dona Natura. Mas antes de mostrar, quero te convidar a conhecer o meu espaço digital, onde eu dou 25% de desconto. Você ainda não foi conhecer o meu espaço digital da Dona Natura? Ainda não? Pra aproveitar esse descontarço de 25% de desconto. Então, ó, vou deixar aqui embaixo, junto com o meu Instagram, o link clicável do meu espaço digital. E junto com esse link clicável, eu vou deixar o cupom de 25% de desconto e a data até quando o cupom estará valendo. Então, aproveitem muito, meu povo. Porque 25% não é todos os dias. E você recebe na sua casa com frete grátis. Olha que maravilha. A gente gosta, né? Enfim. Então, gente, o perfume que eu tenho usado muito, e todo mundo já tá careca de saber que ele é meu perfume assinatura, é o Biografia Tradicional Feminino. Maravilhoso. Coringaço. Combina em qualquer ocasião. Fresco, marcante. Enfim. Perfumão. E eu amo o Biografia Tradicional. E agora vamos encerrar esse top 5 dos perfumes assinatura do Momento do Taiguara, que é da Dona Bote. Esse aí do outro lado já deve saber qual é, né, meu povo? Amo esse perfume. Sempre tô indicando. Na minha pele fixa, projeta muito bem. E ele é delicioso. Fresco, cítrico, frutas amarelas. Ó, em super destaque. Egeo Hit, perfumaço, e também é minha assinatura no Momento. Amo. E dou sempre como dica, porque ele é perfumaço da linha Egeo do Boticário. Então é isso, meu povo. Esses são os 5 perfumes assinatura do Momento do Taiguara. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido, ficar sabendo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.